Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Portal Angels. Meu desejo é que você tenha um ótimo dia, uma ótima tarde e uma ótima noite, cheia de paz e alegria e que os anjos iluminem seus caminhos. Neste vídeo vamos trazer para você a mensagem dos anjos para ajudar você a alcançar seus objetivos e seguir seus sonhos. A vida está cheia de oportunidades emocionantes para você mudar de rumo, especialmente no que diz respeito à sua carreira. Seu anjo da guarda quer que você entenda que tem o poder de começar de novo e perseguir seus sonhos. Os poderes superiores querem que você se concentre em seus sonhos e o encorajam a tomar as medidas necessárias para alcançá-los. Eles também pedem que você alinhe seus pensamentos e ações para realizar seus sonhos. O primeiro passo para alcançar seus sonhos deve ser remover pensamentos negativos de sua vida. Os anjos encorajam você a lutar contra o medo e a fazer as mudanças na vida que sempre imaginou. A mudança pode ser assustadora, mas no final os riscos geralmente valem a pena. Acreditar em si mesmo e em suas habilidades o ajudará a superar seus medos e lhe dará uma visão nova e mais positiva da vida. Uma mentalidade positiva combinada com as energias e vibrações de seu anjo lhe dará a inspiração necessária para seguir em frente e alcançar coisas incríveis. Você é o único criador de sua própria vida. Depois de assumir total responsabilidade por seus pensamentos e ações, a vida só vai melhorar para você. Embora o caminho nem sempre seja claro, livre-se de seus pensamentos desagradáveis, porque seu anjo da guarda está sempre presente para guiá-lo em direção a um futuro brilhante. Confie em seus anjos e afaste todas as fontes de negatividade de sua vida. Não tente lutar contra o despertar espiritual que você está destinado a viver, abrace-o, assim como seu novo propósito de vida. Seu anjo da guarda quer que você tenha sucesso na vida e está pronto para guiá-lo em seus momentos de necessidade e dúvida. Os espíritos superiores chegam até você com o objetivo de alinhar sua vida com o caminho espiritual designado. Essa mensagem dos anjos indica que devemos nos esforçar para alcançar nossos objetivos e trabalhar com mais eficiência. Também nos lembra que, confiando nos anjos, podemos esperar que coisas milagrosas aconteçam. Mantenha sua vida leve e positiva. Esta é a maneira mais fácil de alcançar seus sonhos. Fique com Deus. E que os anjos iluminem seus caminhos. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.